Minha carne é de carnaval, meu coração é igual Minha carne é de carnaval, meu coração é igual Aqueles que tem uma seta e quatro letras de amor Por isso onde quer que eu ande em qualquer pedaço eu faço Um campo grande, um campo grande, um campo grande Um campo grande erra, eu não marco toca Eu viro toca, eu viro moita, eu não marco toca Eu viro touca, eu viro moita Eu não marco touca Eu viro touca, eu viro moita Mas eu não marco a touca Eu viro touca, eu viro moita Minha carne é de carnaval, meu coração é igual Minha carne é de carnaval, meu coração é igual Aqueles que tem uma seta e quatro letras de amor Por isso onde quer que eu ande em qualquer pedaço eu faço Um campo grande, um campo grande Um campo grande, um campo grande Eu não marco a touca, eu viro touca, eu viro moita Mas eu não marco touca Eu viro touca, eu viro moita Olha aqui, eu não marco touca Eu viro touca, eu viro moita Eu viro touca, eu viro moita Categoria pop Aqueles que tem uma seta e quatro letras de amor Por isso onde quer que eu ande em qualquer pedaço eu faço Um campo grande, um campo grande Um campo grande, um campo grande Um campo grande erra Eu não marco a touca, eu viro touca, eu viro moita Eu não marco a touca, eu viro touca Eu viro touca, eu viro moita Olha que eu não marco toca, eu viro toca, eu viro moita Mas eu não marco toca, eu viro toca, eu viro moita Minha carne é de carnaval